Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Giliar, tutor da disciplina Algoritmos e Programação. O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre as unidades de 1 a 4 da nossa disciplina. Esse vídeo aqui vai servir também como uma das fontes de estudo para as futuras avaliações, além do conteúdo já disponibilizado no ambiente virtual. O que eu for falar aqui nesse vídeo também poderá auxiliar vocês nos estudos para as provas e para os futuros trabalhos. Então, eu preparei esse material com os conteúdos das quatro primeiras unidades para a gente poder acompanhar um pouquinho e, enfim, falar, tirar alguma dúvida. A respeito da disciplina. A primeira parte da disciplina fala sobre a parte da lógica de programação. A lógica de programação é essencial para o entendimento de algoritmos computacionais. Então, a gente inicia falando um pouquinho sobre a lógica de programação, dá uma ideia do que é lógica, dá uma ideia do raciocínio lógico por trás da construção de algoritmos para, então, posteriormente, a gente começar para valer falando sobre a programação. No caso da disciplina aqui, programação em C. Então, a lógica trata da correção do pensamento, ou seja, ela estrutura como a gente pensa de uma forma e não de outra. É a forma de pensar corretamente, a forma mais complexa é o nosso raciocínio e a ideia da lógica é fazer a estruturação desse raciocínio. Então, um algoritmo computacional, ele nada mais é do que uma sequência lógica de passos. Uma vez que a gente compreende o conceito de lógica, uma vez que a gente compreende como estruturar o nosso raciocínio, fica mais fácil compreender como fazer, como construir um algoritmo computacional independente de qual linguagem de programação. No próximo slide, mais focado na nossa área. Então, para os analistas de sistemas e engenheiros, a lógica deve ser vista como um conjunto de princípios e métodos que embasam o raciocínio, induzindo a soluções eficazes para problemas de processamento de dados e de engenharia. E aí, a definição de lógica de programação, que é onde a gente quer chegar. É a utilização correta das leis do pensamento, da ordem, da razão e de processos de raciocínio e simbolização formais na programação de computadores, objetivando a racionalidade e o desenvolvimento de técnicas que cooperem para a produção de soluções logicamente válidas e coerentes, que resolvam com qualidade os problemas que se deseja programar. Então, basicamente, foi o que eu falei anteriormente, a lógica de programação vai embasar o nosso raciocínio, vai embasar a nossa solução para problemas que envolvem algoritmos computacionais, independente da linguagem de programação que se utilize. Uma vez que a gente compreende os conceitos por trás da lógica de programação, fica mais fácil a gente, então, entender como funciona o algoritmo computacional. Quando a gente olha um programa em si, por exemplo, a gente vê lá aquela sequência de passos, declaração de variáveis, as bibliotecas, os comandos de entrada e de saída de dados, tudo com uma determinada sequência, uma determinada ordenação, a gente compreende que aquilo ali está estruturado por trás de uma lógica, que a gente precisa compreender para, então, conseguir construir algoritmos computacionais válidos. No próximo slide, eu coloquei ali uma torre de Babel com várias linguagens de programação. Então, antes da gente pensar em Java, C, C++, Pascal, Python, etc., a gente precisa entender a lógica. A gente não vai conseguir compreender os conselhos associados a cada uma das linguagens se a gente não compreender como que a lógica está envolvida nesse processo. Então, como o próprio desenho diz, existe uma verdadeira torre de Babel quando se fala em linguagem de programação, isso porque são inúmeras as linguagens disponíveis no mercado. Para escapar dessa torre de Babel e representar mais fielmente o raciocínio da lógica de programação, obviamente, desenvolvem-se os algoritmos computacionais. E aqui, uma definição de algoritmo. Coloquei algumas definições. Se a gente for procurar aí na internet e em outras fontes bibliográficas, vamos encontrar inúmeras definições para algoritmo. Algumas definições voltadas para algoritmo computacional e outras definições para algoritmo de uma forma mais genérica. A primeira definição diz que o algoritmo é uma sequência de passos que devem ser executados sequencialmente visando atingir um objetivo bem definido em um tempo finito. Há algumas definições de autores que escrevem sobre a linguagem de programação. O Borbelloni diz que o objetivo do estudo da lógica de programação é a construção de algoritmos coerentes e válidos. Exatamente. Uma vez que eu preciso compreender a lógica de programação para que meus algoritmos possam fazer sentido. A senso diz que o algoritmo é a descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma determinada tarefa. O próximo autor, o Irfe, diz que programas são formulações concretas de algoritmos abstratos. Ou seja, programar é basicamente construir algoritmo. E o último diz que um algoritmo é um processo sistemático para a resolução de um problema. Então, observem que a primeira definição fala de algoritmo de uma maneira genérica. Vocês devem estar lembrados que, para a primeira avaliação... Retornando. Vocês devem estar lembrados que, para a primeira avaliação, uma das questões envolvia a construção de algoritmo para uma aposta em uma casa lotérica. A ideia daquela questão era que vocês tentassem, então, pensar numa sequência de passos para executar uma determinada tarefa. A tarefa era a aposta em uma casa lotérica. O que eu preciso fazer para chegar a esse resultado? Eu preciso ir à casa lotérica, eu preciso entrar numa fila, eu preciso pegar o cartão onde faz a marcação, eu preciso escolher os jogos que eu vou postar, eu preciso chegar no caixa, fazer o pagamento, a profissional precisa registrar o jogo, receber o meu dinheiro, dar o troco, etc. Então, a ideia era que vocês tentassem pensar, logicamente, para construir esse algoritmo. No próximo slide, alguns, dois exemplos de algoritmos do nosso dia a dia, como, por exemplo, trocar uma lâmpada e, o segundo, sacar dinheiro em um caixa eletrônico. Então, ali, pegando, por exemplo, a questão da lâmpada. Passo 1. Pega uma lâmpada nova, pega uma escada, posiciona a escada embaixo da lâmpada queimada, suba na escada com a lâmpada nova na mão, perdão, retiro a lâmpada queimada, coloco a lâmpada nova, desço da escada, testo o interruptor, guardo a escada e jogo a lâmpada queimada no lixo. Percebam o seguinte, significa que esse é uma única forma de fazer a troca de uma lâmpada? Não. Eu posso trocar a lâmpada de uma outra maneira, eu posso ter uma outra sequência de passos? Isso significa que, não necessariamente, eu vou ter uma única forma de representar um algoritmo. O que importa é que esta minha forma de representar um determinado algoritmo, ela obedeça uma sequência lógica, não necessariamente a sequência que está aqui no slide. Eu posso conseguir atingir o meu objetivo, que é trocar uma lâmpada ou que é sacar o dinheiro em caixa eletrônico, com uma outra sequência de passos. O importante aqui é que a gente consiga estruturar o nosso raciocínio e estruturar os nossos passos para, então, conseguir alcançar um determinado objetivo. No slide a seguir, tem um exercício de lógica. Eu vou pular e aí eu peço que vocês, depois, como exercício, tentem fazer. O slide seguinte apresenta uma resposta, mas aí o interessante é que vocês tentem olhar, tentem ler esse slide e tentem resolver e depois comparem com a resposta. Então, esse slide 7 aqui contém o enunciado, o slide 8 contém a resposta. Eu vou pular para não mostrar a resposta para vocês. Esse é o primeiro exercício, que ele fala ali, basicamente, que o homem precisa atravessar um rio com barco. Talvez alguns de vocês já tenham se deparado com esse exemplo. Uma é precisar atravessar um rio com barco, que possui capacidade apenas para carregar ele, o homem, e mais uma das três cargas que ele tem, que é um bode, um lobo e um mato de alfafa. Aí tem algumas regras, como todo algoritmo tem regra. Primeira regra, o homem não pode deixar de maneira alguma o lobo sozinho com o bode, porque o lobo come o bode e nem o bode sozinho com o mato de alfafa, porque o bode pode comer o mato de alfafa. E aí a questão é quais são os passos que o homem deve seguir, ou seja, qual é o algoritmo que este homem deve seguir para atravessar o rio sem perder nenhuma de suas cargas. Conseguiram fazer? Bom, aí eu tenho um próximo exercício, que também envolve lógica, e aí falar sobre discos de uma torre de Hanoi, que consiste em três hastes. Observem que eu tenho ali as hastes A, B e C, e na haste A eu tenho três discos. Um disco menor, que é o disco 1, um disco mediano, que é o disco 2, e um disco maior, que é o disco 3. Então, a questão é, pode-se mover um disco de cada vez para qualquer haste, desde que nunca seja colocado um disco maior sobre o menor. E o objetivo é transferir os três discos de uma haste para outra haste. Então, percebam a regra, né? Pode-se mover um disco de cada vez para qualquer haste, desde que um disco maior nunca fique sobre um disco menor. Então, também tem a resposta no slide 11, no slide a seguir, e vocês depois podem dar uma olhada. Nesse slide, eu coloquei para vocês algumas dicas para a construção de algoritmos, está certo? Eu chamei ele de métodos para a construção de algoritmos, mas, na verdade, são dicas. E como são dicas, e como a construção de algoritmos é algo bem subjetivo, não significa que eu tenha somente essas seis dicas. Pode ser que eu consiga construir algoritmos com menos dicas, ou eu preciso de mais dicas além dessas aqui. Então, isso aqui é mais ou menos um suporte. A primeira, ler atentamente o enunciado. Afinal de contas, é o enunciado que fornece o caminho necessário para a resolução do problema. Depois, tentar retirar do enunciado as entradas de dados. Ou seja, com o enunciado, eu descubro quais são os dados que devem ser fornecidos. A partir desses dados fornecidos, é que se desenvolvem os cálculos desse determinado algoritmo. Depois, eu tento retirar do enunciado as saídas de dados. Com o enunciado, eu descubro quais são os dados que devem ser emitidos para compor o resultado final, que é o objetivo do algoritmo. A dica número 4 fala em como transformar as entradas e saídas. A partir de alguns requisitos especificados, deve-se determinar qual sequência de ações é capaz de transformar um conjunto definido de dados nas informações do resultado. O passo 5 é construir o algoritmo em si. Com base no conhecimento disponível a respeito do problema, monta-se o algoritmo definitivo. E por último, a execução do algoritmo. Implica em executar todas as ações descritas, seguindo o fluxo de execução estabelecida, verificando se os resultados obtidos correspondem ao esperado quando da montagem do algoritmo. Uma coisa muito importante, principalmente para quem está aprendendo programação, é não tentar, pelo menos essa é uma experiência que eu tive e que eu posso compartilhar com vocês, é tentar não sair construindo o algoritmo de uma só vez. Olhar o enunciado é tentar já dali descobrir qual é o resultado final. A minha sugestão, para quem está aprendendo, é que tentem construir o algoritmo parte a parte, mais ou menos como esse método aqui está querendo dizer. Identifique quais são as variáveis, identifique quais são as entradas, identifique qual é a estrutura que você vai utilizar, se é o while, se é o do while, se é o for, qual estrutura de repetição ou de seleção que você vai utilizar. Depois você identifica quais são os mecanismos de saída. Enfim, vá construindo o algoritmo de maneira complementar, de maneira incremental, e aí depois fica mais fácil você chegar até o final do algoritmo e verificar qual o resultado. O próximo slide fala de algoritmo computacional, que é construído para ser executado por um computador. Por isso, os dois autores afirmam que o desenvolvimento de algoritmos é particularmente importante para problemas a serem solucionados em um computador pela própria natureza do instrumento utilizado. E aqui um exemplo de um algoritmo computacional. Percebam que aqui, pessoal, nós não estamos falando ainda de qualquer linguagem, está certo? A partir do próximo slide, a gente vai falar da linguagem C, que é a linguagem da nossa disciplina. Mas até então, até aqui, eu estou no slide 15, nós não falamos sobre nada relativo à linguagem. Estamos abordando o conteúdo de uma maneira bem genérica, que é o fundamental. É entender o conceito de lógica, o conceito de algoritmo, para depois, então, tentar encaixar esses conceitos numa linguagem de programação. Então, a estrutura. O algoritmo tem um nome, ele tem uma área onde eu faço as minhas declarações de variáveis, de constantes e de tipos. E aí eu tenho um bloco de instruções, que é limitado pelo início e pelo fim do algoritmo. Basicamente, eu tenho essa estrutura. E aí, dentro desses blocos, eu vou fazer o desenvolvimento do meu algoritmo. Alguns mais simples, alguns mais complexos, mas dentro dessas áreas, dentro desses blocos, que compõem o meu algoritmo computacional. Avançando para o próximo slide, a gente começa, então, a falar da linguagem C. E aí, um slide para trazer uma história, o conceito histórico. A linguagem C foi criada lá em 1972 por esses dois rapazes, ou senhores que estão na foto, o Ken Thompson e o Dennis Rich, num laboratório chamado Bell. A linguagem C, ela era baseada numa linguagem anterior a ela, chamada B, linguagem B, também desenvolvida por Thompson. e a B, por sua vez, foi uma evolução de uma linguagem bem antiga, chamada de BCPL, que era a linguagem de programação básica combinada. E aí, a linguagem B, que veio depois da BCPL, ela foi nomeada com a primeira letra, o B, e a linguagem C foi com a segunda. Então, essa aí é um pouquinho da história da linguagem C. Depois, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais o conhecimento de vocês na parte histórica da linguagem, sobre esses autores, sobre o Laboratório Bell, vocês podem dar uma olhada em arquivos, em sites na internet, que vocês vão encontrar vasto material sobre isso. Algumas bibliografias recomendadas, alguns livros, inclusive, esses livros, vocês podem encontrar na biblioteca da Unigran Rio, que vocês acessam através do AVA. Então, C completo e total, treinamento em linguagem C, C como programar, e fundamentos da programação de computadores. Então, alguns desses exemplares são um pouco mais complexos, mas outros abordam de maneira bem, primária, o início da linguagem C, o entendimento da linguagem C, as características, até situações mais complexas. Então, é importante, pessoal, dar uma olhada nesses exemplares. Não é preciso comprar, vocês podem consultar através da nossa biblioteca, porque isso vai dar um reforço no conteúdo disponível no AVA. Esse slide, ele fala da linguagem C como uma ferramenta de programação. A linguagem C, ela é uma linguagem largamente utilizada para vários tipos de desenvolvimento, para vários tipos de sistema. Por exemplo, sistemas operacionais, como Linux, por exemplo, que vocês devem ter estudado, ou vão estudar, estudaram ou vão estudar, o sistema operacional Unix, ele é desenvolvido na linguagem C, planilhas eletrônicas, processadores de texto, gerenciadores de banco de dados, sistemas gráficos, são vários os sistemas desenvolvidos em linguagem C. Eu, como coloquei o exemplo, o sistema Unix, que é a base do Linux, ele é desenvolvido em linguagem C. A linguagem C, ela tem algumas características importantes. A primeira é um alto grau de portabilidade, então, é uma linguagem portável, ela consegue, os códigos em si, eles conseguem andar bem em outras linguagens de programação, são muito similares. As expressões em linguagem C são expressões relativamente compactas, se comparado a algumas outras linguagens de programação, que tem expressões muito maiores. Ela tem um grande conjunto de operadores disponível para os usuários, estrutura de dados poderosas, e mecanismos de controle de fluxo bastante eficientes. Então, apesar de ser uma linguagem de 1972, ou seja, tem aí mais de 40 anos, ela é uma linguagem ainda muito largamente utilizada, porque tem características muito, muito interessantes. Depois de falar sobre as características, eu falo sobre a IDE, que é um ambiente integrado de desenvolvimento, que é um programa de computador que reúne características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software com o objetivo de agilizar este processo. Então, a IDE é onde vocês vão escrever os programas em si. Na nossa disciplina, eu até dei algumas sugestões de ideias que vocês poderiam fazer o download e praticar os algoritmos em si, praticar os programas em si, algumas ideias são gratuitas, que fica disponível para download de qualquer usuário e que é importante baixar, treinar, estudar para verificar na prática o funcionamento de um algoritmo. Aqui, uma das ideias que eu sempre recomendo para os alunos, que é a Deve C++, que é um programa utilizado para editar, compilar e link editar os programas inscritos em linguagem C. é um programa gratuito, o Deve C++ é gratuito. Aqui tem um site onde vocês podem baixar, mas colocando Deve C++ no Google, por exemplo, vai trazer para você uma lista de sites falando sobre Deve C++, explicando o funcionamento e também indicando locais para download dele. Então, é importante a gente também sair um pouco da teoria. A teoria é fundamental, mas é importante também a gente verificar na prática como funciona essa estrutura fundamental da linguagem C. E aí, falando em IDE, falando em linguagem C, falando em algoritmo, é muito importante a gente saber que em algoritmos computacionais eu tenho um conceito chamado de palavras reservadas. Palavras reservadas são aquelas palavras que elas não podem ser utilizadas como nome de variável, por exemplo, ou nome de tipos, por exemplo, nome de correntes, constantes, por exemplo, porque são palavras que elas já estão implementadas, digamos assim, nas bibliotecas da linguagem C e elas têm uma função pré-definida. Não é necessário, evidentemente, gravar todas as palavras. Vocês poderão consultar sempre que quiserem, não é necessário gravar, mas é necessário entender que existem algumas palavras que não podem ser utilizadas. Por exemplo, eu não posso chamar uma variável de double, por exemplo, o nome da variável, não estou falando do tipo, estou falando do nome, não posso chamar uma variável de break, de long, de switch, porque esses nomes já possuem uma função pré-definida em linguagem C e aí a gente não pode utilizar, são as chamadas palavras reservadas. Então, depois vocês deem uma lida nesse slide e se quiserem saber um pouco mais, também vocês vão encontrar nos nossos livros, nos nossos livros de bibliografia indicados. E aí, o próximo slide fala da estrutura de um programa em si. Então, finalmente, vamos começar a ver como funciona um programa em si. Muito bem. Nesse slide, a gente percebe, identifica a parte inicial de um programa em si, onde eu tenho uma biblioteca, onde eu tenho a função principal. Observe que eu começo ali com o jogo da velha e a palavra include ou include e entre sinal de maior e menor stdio.h então, essa primeira parte é a diretiva que instrui o compilador a incluir as funções da biblioteca padrão, entre as quais temos a printf que a gente vai falar mais para frente. A stdio é uma das bibliotecas é a biblioteca padrão da linguagem C. então, em 99% dos programas em si, você vai encontrar essa biblioteca padrão. O que é uma biblioteca padrão? É um repositório, digamos assim, que é onde o compilador, aquele que vai executar o nosso programa em si, consulta para verificar o que essa biblioteca tem, quais são as funções que essa biblioteca contém. Então, uma das funções mais comuns na linguagem C é a printf, para eu poder fazer impressão. Então, essa printf, ela pertence à biblioteca padrão stdio.h. Ou seja, toda vez que eu quiser, então, utilizar a printf, que aparece também quase que em todos os programas em C, eu tenho que fazer lá em cima mencionar a biblioteca stdio.h. Então, funciona mais ou menos assim. Eu tenho biblioteca padrão, a biblioteca padrão e outras bibliotecas, sendo que essas bibliotecas possuem diversas funções associadas. Eu tenho também a função principal de um programa em C, que é a função man. Essa função, ela sempre aparece nos meus programas em C. Então, man, abre parênteses, fecha parênteses, é a função principal de um programa em C. e é a primeira a ser chamada no início da execução do mesmo. E aí, reforço o que eu disse, ela deve estar obrigatoriamente presente em algum lugar do programa. Então, pode cair numa questão de prova, por exemplo, para vocês analisarem um algoritmo e não está descrita a função man. Está errado esse algoritmo, está errado esse programa, porque a função man, ela é obrigatória. Man, abre parênteses, fecha parênteses. Não é man, abre colchetes, não é man, abre chaves, é man, abre parênteses, fecha parênteses. Ok? Então, a observação diz que os parênteses indicam que a função man é uma função. Toda função em C deve ser iniciada com uma chave de abertura e finalizada com uma chave de fechamento. Então, depois que eu coloco o man, abre parênteses, fecha parênteses, indicando que é uma função, eu vou abrir a minha chave, minha chave de abertura. E aí, entre a chave de abertura e a chave de fechamento, vão estar diversos outros comandos que executam diversas outras funções, tarefas dentro do meu programa. Ok? Mas é muito importante esse slide porque fala de dois elementos básicos e fundamentais de um programa em C. A biblioteca padrão que chama uma ou mais funções e a função principal de um programa em C que é a função man. Na sequência, a gente fala sobre uma função muito importante que é a função printf que é a função para impressão. Então, a função printf imprime na saída padrão os caracteres entre aspas e ou valores armazenados na variável. Além disso, é possível fazer a formatação do texto que será impresso na tela. Observem que nesse exemplo eu tenho três printf que significa que serão três conjuntos de caracteres impressos, ou seja, que vão aparecer na tela para o usuário. quando a gente fala em imprimir em linguagem C a gente está falando em resultado que vai aparecer na tela. Então, observem que o printf está dentro da função man, ou seja, entre a chave de abertura e a chave de fechamento. Listei ali os comandos printf e aí cada uma das linhas representa um conjunto de caracteres que vai ser impresso. Uma observação, o contra barra n é um código especial que informa para a função printf que o restante da impressão será feita na linha de baixo. Ou seja, observe que a primeira linha do printf diz algoritmos e programação contra barra n. O que significa isso? A primeira linha da minha impressão vai aparecer algoritmos e programação na tela. na linha de baixo seja bem-vindo a aí contra barra n pula mais uma linha primeira aula de apr aí na linha de baixo tem o contra barra n aprender c é construir o futuro. Então, toda vez que eu quiser que a função printf na hora de imprimir imprima um determinado conjunto de caracteres em linhas separadas eu vou usar o meu contra barra n que eu indico para o compilador e eu vou pular uma linha. A seguir a gente fala sobre tipos de dados. A linguagem C possui cinco tipos de dados básicos que são char int float float double e void char caractere int inteiro float ponto flutuante numeral decimal double ponto flutuante de pressão dupla e void que não tem valor. Todos os outros tipos de dados em C que tem alguns outros são baseados nesses cinco tipos. Então, esses cinco tipos que estão no slide em negrito são os cinco tipos básicos. Todos os demais são oriundos deles. Então, quando eu faço um programa em C e eu vou declarar uma variável, eu tenho que dizer, então, qual é o tipo de dado dessa variável. se ela vai, por exemplo, armazenar só letras, letras e números, só números, números com cada decimais, números sem cada decimais, então, eu tenho que saber previamente qual é o tipo de informação que eu vou armazenar para, então, escolher o tipo de dado adequado. aqui, alguns exemplos que também a gente não precisa decorar, que são os tamanhos em bytes e a faixa dos meus tipos de dados. Então, os tipos que eu falei ali, char int, short int, que é um int menor, long int, que é um int maior, observe que a faixa dele é maior, float, double e long double. Então, são alguns tipos de dados, não é necessário para a gente gravar esse tamanho em bytes e essa faixa, é só para saber o que existe, né? E, obviamente, se eu for armazenar uma informação muito grande, um dado muito grande, aí vale a pena eu saber melhor qual tipo de dado eu vou usar. Mas, como padrão, se eu tenho só texto, eu declaro como char, se eu tenho números inteiros, eu declaro como int, e se eu tenho números de um gato decimais, eu declaro como float. Então, vocês vão ver que em grande parte dos programas em C, vocês vão encontrar muito esses três tipos de dados, char, int e float. Os outros vão aparecer mais, com determinadas particularidades, mais em casos especiais, quando eu tenho uma quantidade muito grande de números, por exemplo, e aí eu posso ter outros tipos diferentes desses que eu comentei. A seguir, a gente fala sobre variável. o que é uma variável? Por que toda vez que a gente fala em programa em C, eu falo em variável? Variável são os espaços de memória que vão receber e que serão utilizados para armazenar os dados lidos e calculados pelos programas criados em C. Na linguagem C, quando eu faço a declaração de variável, primeiro eu coloco o tipo de dado e depois o nome das variáveis. Isso é importante porque eu tenho linguagem de programação que eu faço o contrário. Eu declaro o nome da variável e depois o tipo. Em C, não. É o contrário. Primeiro o tipo, depois o nome. Observe que eu tenho aqui três linhas com variáveis. Uma variável chamada idade do tipo int e que essa variável só vai receber números inteiros sem cadas e decimais e idade de uma determinada pessoa. Eu tenho float, peso e altura. Observe que quando eu tenho duas variáveis do mesmo tipo, eu não preciso escrever o tipo duas vezes. Basta eu escrever o tipo uma variável vírgula a outra. Então, é o caso ali. Peso e altura são do tipo float. Declarei o float, que são números com cadas decimais, e disse que eu tenho duas variáveis, peso e altura. E eu tenho uma variável do tipo char. Sexo, que é um conjunto de caracteres. Então, masculino e feminino. Eu não tenho número, não tenho cadas decimais, só tenho caracteres. Então, eu declaro ali com o tipo char. Aí, algumas informações sobre nome de variáveis. Voltando no slide anterior, observe que eu tenho nomes simples, idade, peso, altura e sexo. Avançando. Os nomes de variáveis devem ter determinadas regras. Por exemplo, eles podem conter letras de A a Z, maiúsculas ou minúsculas. O nome de variável pode conter número, mas não pode começar por números. números vão estar no meio ou no final do nome. Não pode conter caracteres especiais como espaços, caracteres acentuados, cedilhas e símbolos. O único caractere especial permitido é o underline. E aí, é uma sugestão, uma dica. O nome da variável deve ser sujetivo ao conteúdo que ela armazenará. se eu vou armazenar a idade de uma pessoa, eu digo que o nome da variável é idade. Se eu vou armazenar o valor de salário, eu digo que o nome da variável é salário. Não faz muito sentido eu colocar um nome e armazenar outra coisa, porque depois eu acabo não encontrando as minhas informações, acaba tendo um desencontro aí, as coisas não casam perfeitamente. Aqui, algumas, baseado nas regras anteriores, alguns exemplos. Observe, nomes inválidos e inválidos. Em vermelho tem os nomes inválidos, por exemplo, um produto, numeral um, palavra produto, por quê? Porque o nome de variável não pode começar por número, mas produto um, ok, é um nome válido. A avaliação, é inválido por quê? Porque eu estou usando sigilha e tio, lembra da regra que não pode ter caracteres especiais, então ficaria avaliacão, avaliacal, depende da leitura. Área, laje, por que não pode? Porque tem um espaço, então o espaço não é permitido. Então, ou eu coloco underline ou eu escrevo as duas palavras juntas. Altura, traço, muro, não pode, o traço não é permitido, teria que ser altura, underline, muro, ok? Uma coisa importante, a linguagem C é case sensitive, ou seja, ela faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, tá? Isso é importante. Então, significa que número com N minúsculo é uma coisa, número com N maiúsculo é outra, e número com todas as letras em maiúscula é outra coisa diferente. Muitas vezes a gente se depara com situações desse tipo. Eu não estou conseguindo chamar minha variável, não estou entendendo o que está acontecendo, eu tenho certeza que o nome é esse, que eu dei esse nome, mas às vezes a questão é essa. Colocou de uma forma, uma letra maiúscula, depois esqueceu, e aí está chamando com letra minúscula, então isso é importante. Faz diferença para a linguagem C essa questão do case sensitive. nesse slide, a gente fala sobre vamos falar sobre os operadores, o primeiro deles é o operador de atribuição. O operador de atribuição, também é conhecido como recebe, é utilizado para atribuir a variável que está à sua esquerda um determinado valor, ou o conteúdo de outra variável, ou o resultado de uma operação matemática. e ele é representado pelo sinal de igual. Então, na minha sintaxe ali, eu tenho o sinal de igual, o nome da variável, igual um texto, ou igual um número. Então, o sinal de igual significa o recebe, significa então que o que está à esquerda vai receber o conteúdo do que está à direita. Então, essa é a ideia do operador de atribuição. A gente vai ver depois que eu tenho outros operadores para distinguir quando eu uso igual e quando eu utilizo um determinado outro operador. Aqui uns exemplos, olha, idade recebe 13, peso recebe 41.3, altura recebe 1.51, idade recebe 13, a recebe x, área recebe largura vezes comprimento e assim por diante. Então, sempre que eu quero indicar que uma variável recebe um determinado valor, eu utilizo o sinal de igual, que é o primeiro operador de atribuição que a gente tem na linguagem C. e aqui um exemplo de um programa em C um pouco mais detalhado e aí já tem basicamente várias coisas que a gente falou. Observem que a gente foi falando por parte e agora a gente está conseguindo já montar aqui um programa em C. Então, eu tenho ali a diretiva padrão que chama biblioteca ou include stdio.h a função principal que é o man abre parênteses e fecha parênteses e eu tenho o meu bloco de execução meu bloco de declaração com a chave de abertura e a chave de fechamento. Então, eu fiz a declaração das minhas variáveis sempre começando com o tipo e depois com o nome da variável ponto e vírgula separando. Então, eu tenho quatro variáveis idade do tipo int peso e altura do tipo float e sexo do tipo char. Eu tenho também essas variáveis recebendo já determinados valores. Observe, eu declarei a variável em cima e agora estou atribuindo valor para ela. Primeiro, declarei idade como int agora estou dizendo que idade recebe 13. e aí eu acho que tem dado problema aqui no áudio. bom, continuando. Então, fiz a declaração das minhas variáveis, atribuí valores para minhas variáveis e depois vou fazer a impressão. Print f contra barra idade, ou perdão, contra barra n idade, depois peso, depois altura, depois sexo. Observem que eu tenho alguns caracteres diferentes que a gente não tinha visto ainda. percentual d, percentual ponto 3f, percentual ponto 2f, percentual c. E esses caracteres aí são chamados de argumentos. No quadro à direita está explicando. Os caracteres percentual d, percentual f, percentual c são argumentos utilizados dentro do texto para definir o tipo de dado e a posição no texto que os conteúdos das variáveis serão impressos. a saber, percentual d variável do tipo int. Então, toda vez que eu tiver uma variável do tipo int dentro do printf, eu vou usar o percentual d. Ele é específico para a variável do tipo int. O percentual f para a variável do tipo float. E o percentual c variável do tipo char. O ponto 13, o ponto 2, no argumento do percentual f, indica que serão impressos com três e duas caras decimais respectivamente. Então, esses argumentos são importantes. Eu não posso usar um tipo d para uma variável do tipo float, nem um tipo f para uma variável do tipo char. Eu tenho que usar, então, o argumento de acordo com o tipo de dado correspondente. já falamos basicamente sobre a inicialização de variáveis, que é possível atribuir, falamos no slide anterior, só que aqui a gente está fazendo de maneira diferente. Vamos voltar no slide anterior para a gente perceber a diferença. Deixa eu ver se eu consigo marcar alguma coisa aqui para ficar mais fácil. Observem que nesse slide eu primeiro declarei as minhas variáveis e depois eu fiz a inicialização delas com os valores. Então, primeiro eu defini os tipos e na sequência eu defini, eu fiz atribuições. Disse, então, o que valor qualidade vai receber. Perdão, disse o valor que cada variável vai receber. Essa é uma maneira de fazer. O slide seguinte ele me apresenta uma outra maneira. Eu posso em uma mesma linha declarar a variável e o tipo dela. Percebam, entidade recebe 13. Ao invés de entidade depois idade recebe 13, eu já faço a mesma linha. Com isso, eu crio um programa em ser mais enxuto. Um programa em ser mais enxuto. Ou seja, antes, o que eu faria em duas linhas, eu faço uma linha só. Mesma coisa para as de baixo. Ao invés de fazer float peso e depois peso recebe um determinado valor, eu já faço tudo na mesma linha. Float peso, depois altura, ambas recebendo um determinado valor. A mesma coisa para a variável sexo. Já declarei e já atribuí um valor para ela tudo na mesma linha. Então, é possível atribuir valores às variáveis já na declaração das mesmas. É isso que eu chamo de inicialização de variáveis. Passando para o slide seguinte, eu falo um pouquinho sobre a função scanf. São duas das principais funções, com exceção da função man, que é a função básica, a função principal, eu tenho a printf e a scanf, que aparecem também na maior parte dos algoritmos. Então, a função scanf permite a leitura dos dados que foram digitados pelo usuário. Deve ser criada uma variável para receber o valor lido pela função scanf. Nos parênteses ao lado da função, coloca-se o argumento referente ao tipo de dado que será lido. Lembre-se que eu falei dois, três slides atrás sobre a questão do argumento associado ao tipo de dado. Ao digitar o valor desejado e pressionar a tecla Enter, o valor digitado é armazenado na variável definida na função. Então, aqui eu tenho uma função printf associada a printf. printf digite a idade vai aparecer na tela para o usuário digitar a idade scanf percentual d porque a idade é inteiro e aí a variável idade. Então, o que o usuário digitar vai ser armazenado scanf ele vai receber esse valor e vai armazenar dentro da variável. Ele faz a mesma coisa para todas elas idade, peso, altura e sexo. quando a informação digitada pelo usuário for um carácter coloca-se abre aspas e fecha aspas dentro do parêntese antes do argumento percentual c. Então, a função f ela armazena esse valor que a função printf indica para o usuário o usuário faz a interação via teclado com o computador e a função scanf então ela vai armazenar esse valor dentro da variável correspondente. E aí essa observação tentem perceber o seguinte na última informação na última informação no scanf final eu tenho um percentual c e antes do percentual c eu tenho um pequeno espaço isso é uma regra da linguagem c sempre que for a variável do tipo char ou seja se eu for usar o percentual c eu tenho que ter um espaço antes ou seja um espaço entre a abertura da aspas e o sinal de percentual o que não acontece nas outras percentual f percentual d eu não tenho espaço é abre aspas o percentual e a letra o argumento no percentual c não eu tenho a abertura da aspas um espaço o percentual c e fecha aspas então isso é importante para diferenciar aqui na na questão da função scanf e aí por último as nossas referências bibliográficas então pessoal o objetivo desse vídeo foi falar um pouco sobre essas unidades unidades de 1 a 4 então todo esse conteúdo que a gente falou aqui nesses slides estão dentro dessas 4 unidades são conteúdos importantes fundamentais conteúdos básicos para entendimento da linguagem C eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês que vocês possam utilizá-lo para estudar para as futuras avaliações e também para similar e para fixar um determinado conteúdo espero que tenha sido útil e a gente se vê nos próximos vídeos e nas próximas aulas um abraço para vocês boas avaliações e até a próxima tchau